Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecão brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor Pelo amor, pós da safada e assassina Pô tomou zóião no foguetão e na minha mina E meu estragem tava demais Outfit valioso, vestindo o corpo do pai Sagaz, tá? Vá de de frente, com a VDR te encontra a morte Hoje foi bem assim, olha o que aconteceu Quatro metros dentro da nave, no peão na norte Nós não conta com a sorte, sempre contou com Deus Boa noite, doutor Passagem não constou Nossa evolução sempre vai te incomodar Aqui a habitação, documento quentão Evoque Black, tá no nome, acabei de comprar Faz sua cota lá na leste, o baile pega fogo Tá tudo empurra, tô atrasado, minha bebê tá lá Em meio ao tempo, passo o salvador, milhão de fogo Libera nós, doutor, senão eu não vou alcançar Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a moto é bode pelo ronco do motor Pela boca, pós da safada e assassina Pô tomou zóião no foguetão e na minha mina É, e no estágio tava demais O difícil, valioso, vestindo o corpo do pai Sagaz, tá? Botando pilha, perguntou se tem bandido na família Na ideia de mil graus ser hidradinolé Afirmou que eu era cria de comunidade Mandou tirar minha camisa, avaliando as tatuagens Perguntou por qual motivo eu tinha sido preso Eu respondi que nunca fui, ficarão surpreso E se desembateu na linha na hora do enquadro Putz, não pute, atendei mano, fiquei roubado É que ouvi um comando passando pelo P2, gibicano na marginal Uh, indo sentido a localizar com o P3, mandou Salvador Passou um bolado e não me caiu É que tô aqui, tô nas pistas Joga na cara, documento e habilita É, não pega nada, eu vou seguir em frente Devolve o doque, que eu tô saindo, cabe a nariz De 12 mola, mola, frego, carro preto e um alto espanta Inveja, mal olhado, não quer ver o gueto sorrir Se passar as bebês se espanta Isso que nem viu a conta Senta no banco de curto, faz ela sonhar em sorrir Vai, bota a saia numa do verão Cintura em seu decote, deixa os maloca brisado Vai beber, desce até o chão pra ter feito do tubarão É piranha e você tá no meu cadáver Tô com o DJ, boy, DJ, orelha O pódio é muita treta Ela vai sentar pra vagabundo Dora noite aqui, a coisa é séria É pinote nas lindas E vamo junto, vamo junto O CBzinho me deu um salve na resenha Trompe o PP enquadrado com quatro loucos no problema Na gauta ele, as putas de Evoque na final Salvador Passou um bolado, disse os outros Bailão Os polícia me enquadrando, já não é novidade Outro sentimento, nós sabe como se resume Se irrita quando vê os favela do Nanai E já vem cheio de impressão, como digo sempre Por isso que eu passei tacando Costurando pela avenida acelerando Cada tona do meu lado tava carburando O baseado lá da Tiradente, o cheiro tava exalando Os cara pensam que eu não vi Mas eu que passei direto Viu para a parte, até fugindo de perreco Esses cara atrasalado Toda vez comendo papo, até o primeiro pelaco Ou só por ser favelado Quer me tirar de droga Mas daí eu canto cheirado Com a droga da favela e a varda do estado Tem que respeitar, nós é cidade Tiradente Então vai que vai que vai pra pista Olha os molecão, brotou de foguetão pra cima O bigode de bosta me enquadrou Pensou que a manta é bode pelo ronco do motor Pela ronco da favela e assassina Vou tomar o zoião no foguetão e na minha mina É, e no estágio tava demais O divite vale o seu vestindo o corpo do pai Sagais, tá? Que eu não ia na minha mina Ave Maria, tinha que ser georia DJ boy Passa a visão Tchau.